É isso mesmo, eu estou aqui com a deputada federal pelo PSL, Carla Zambelli. Carla, explica pra gente, como é que vai ser esse encontro? A gente vai fazer o primeiro encontro do Estado. É muito importante que cada Estado tenha o seu encontro, porque as pessoas querem sentir parte desse projeto. E o Espírito Santo é um Estado muito importante. O Aliança pelo Brasil, ele quer estar presente, não só nos nove Estados que são necessários para a coleta de assinaturas. A gente já tem assinaturas dos 26 Estados e mais do Distrito Federal. E o Espírito Santo não podia estar de fora nesse encontro que a gente tem feito em todas as capitais, pelo menos. Você falou aí do Estado, qual é o papel dele na criação, a importância na criação do novo partido? Todo Estado é importante. No caso do Espírito Santo, a gente tem, por exemplo, já mais de 0,5% que são necessários, que seriam necessários de cada Estado do Brasil. Só que a gente precisaria só de nove. A gente já tem dos 26, mais do Distrito Federal. Então, era só que interessante. O Espírito Santo, mesmo não havendo ainda o encontro que a gente vai fazer aqui amanhã e que a gente já fez em vários locais do Brasil, mesmo não tendo tido esse encontro ainda, a gente já ultrapassou o 0,5% necessário do Estado. Então, existe uma presença bolsonarista muito grande aqui. Acho que era super importante a gente vir pessoalmente para agradecer, para poder responder as perguntas que as pessoas têm e, enfim, consolidar essa parceria com o Estado do Espírito Santo. Quem pode participar do evento é voltado para que público? Qualquer pessoa pode participar. É aberto a todas as idades. As matizes ideológicas, se você não acredita, ainda não é conservador, mas quer ouvir um pouco, quer entender o que é conservadorismo, por que fazer um partido conservador. Esse é o primeiro partido conservador que existe no Brasil. Inclusive, é super interessante, porque alguns ministros que vêm analisando o estatuto da Aliança pelo Brasil, eles perceberam que dos mais de 30 partidos que existem no Brasil hoje, e sempre existe aquele ranço de, ah, mais um partido, eles viram a necessidade desse partido ser criado, porque realmente ainda não existe no Brasil um partido com essas bases, ou seja, que defenda a família, que defenda a pátria, que tenha nos seus princípios a base cristã, por exemplo. Pessoas que se identifiquem com isso e queiram entender um pouco mais. Por que, então, na política a gente misturar esses assuntos? Eu acho que é importante a participação. A entrada é franca, então, aberta a qualquer pessoa, e lá ela vai poder fazer o apoiamento. Se a pessoa já tiver feito o apoiamento, participa também, para poder conhecer a Karina Kufa, que é a secretária do partido, vai estar aqui. O Daniel Silveira, que é outro deputado federal, também bastante conservador e tem muito conceito, muito bem conceituado na Câmara, também vai estar. A senhora acredita que o partido vai estar criado até para poder participar das eleições municipais desse ano? É bem difícil. A gente diz que a esperança é a última que morre, né? Mas o prazo final é abril, para que as pessoas estejam filiadas para poder concorrer. Isso quem quiser concorrer. Então, a gente acha que é difícil o prazo, porque existe muita burocracia para a criação de um partido hoje em dia. Infelizmente, aquela criação, com tudo sendo automatizado, online, ele não foi possível, porque o TSE não regulamentou. Então, ainda precisa ser na fichinha, à mão, escrito mesmo. A gente está fazendo esse controle de cartório, autenticidade em cartório, para poder facilitar a aprovação lá na zona eleitoral de cada pessoa, cada eleitor. Existe também aquela questão de que o eleitor não pode estar cadastrado em outro partido, isso acaba inviabilizando algumas fichas. Então, a gente precisa colher muito mais do que as 490 mil que são necessárias. Enfim, no Brasil é bem complicado abrir um partido. Exige muito esforço, muito voluntarismo, ou então muito dinheiro. E como dinheiro a gente não tem, é com o voluntariado mesmo que a gente vai conseguir fazer. Quem faz parte do movimento para a criação do Aliança pelo Brasil e quer participar das eleições municipais desse ano, e se o partido não tiver criado a tempo, como que vai ser o apoio das lideranças para a participação nas eleições? Boa pergunta. A gente está incentivando bastante que as pessoas se candidatem, principalmente as pessoas novas, que nunca estiveram na política, porque a política precisa ser renovada. A gente vai fazer, por exemplo, cada deputado federal, o próprio presidente vai ter um critério. Os nossos critérios são baseados no histórico da pessoa. Eu tenho, por exemplo, em São Paulo, nas pessoas que eu tenho apoiado, eu tenho visto qual é o histórico dela, se ela já participou de eleições, de qual partido ela já foi, qual é a matiz ideológica da pessoa. Enfim, a gente tem determinado algumas premissas que a pessoa tem que ser conservadora para ter o apoio de um conservador. principalmente também o antecedente criminal da pessoa, se a pessoa teve envolvimento com algum tipo de ilicitude, aí esse tipo de pessoa normalmente está cortada. Mas a gente está incentivando que as pessoas participem e aqui no Espírito Santo, em lugar nenhum, na verdade, a gente tem um líder. Isso é muito importante as pessoas saberem. Aquele líder que diz, ah, eu sou o líder da aliança, é mentira, não é. Eu não sou, as pessoas que estão aqui no Espírito Santo são voluntários, é um partido que nasce de baixo para cima, é uma rede de contatos, e existem voluntários, como o Darcio Bracarense, por exemplo, que é meu amigo desde 2011, e o Caroni, que também conheci há pouco tempo, que estão se voluntariando para fazer o evento de amanhã. Fala para a gente o horário, o local, e se há possibilidade do presidente Bolsonaro estar presente. Vai ser às 10 horas da manhã, no Centro de Convenções de Vitória, a entrada é franca, como eu disse, é só aparecer lá. O presidente vai estar presente, mas online. Ele não vai vir em pessoa, porque fica muito difícil ele participar de todos os eventos. Só amanhã vai ter aqui e em Santa Catarina. Então, o presidente, até acho que ficaria chato se ele ficasse participando de todos os eventos, iam dizer que ele está presidindo menos e está, enfim, gastando tempo de presidente para poder estar presente nos eventos. Então, a gente faz uma participação online com ele e as pessoas vão ter oportunidade de ter esse contato com o presidente. Queria muito agradecer a presença da senhora aqui no Link Espírito Santo. E obrigado. Eu que agradeço a vocês e convido a todos vocês. Tem dúvida? Vai lá e tira a sua dúvida. Tem convicção? Vamos lá e se junte à Aliança pelo Brasil. Obrigado mais uma vez. Eu volto com vocês no estúdio.